Reconhecidos por sua robustez, inovação e versatilidade, o SUV Duster e a picape Oroch chegam à linha 2017 até 11,5% mais econômicos. A Renault buscou soluções na Fórmula 1 para reduzir o consumo de seus modelos. Exemplo disso é o sistema Energy Smart System, de regeneração de energia. Duster e Oroch também passam a ser equipados com direção eletro-hidráulica em todas as versões. Isso significa um menor esforço na hora de fazer manobras e uma redução de até 2% no consumo de combustível. O motor 2.0 recebeu evoluções e melhorou sua eficiência energética. A adoção de pneus verdes também contribuiu para um menor consumo nos modelos. Vale lembrar que o motor 2 litros da Renault é destaque no programa de etiquetagem veicular do Compete, com a nota A em 9 versões do Duster e da Oroch. Na linha 2017, o SUV e a picape tiveram sua ergonomia aprimorada. O botão dos retrovisores elétricos foi reposicionado para a porta do motorista. Outro destaque é o sistema de fechamento global dos vidros, uma solução extremamente prática. A picape Duster Oroch ainda ganha uma nova versão com o confiável câmbio automático da Renault. A caixa automática garante ao motorista um máximo de conforto, sem abrir mão da robustez e versatilidade já característicos da picape. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL